Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar o seu primeiro produto de graça E como que você vai vender ele em 24 horas para ganhar suas comissões Igual eu acho que eu ganho hoje Então fica até o final do vídeo para você entender como que tudo isso funciona Bom, antes de a gente começar esse conteúdo maravilhoso Eu só quero te falar que eu gravo vídeos como esse toda semana Então já se inscreve aí no canal porque com toda certeza Um desses vídeos pode literalmente mudar sua vida de uma vez por todas E vou ficar extremamente feliz e grato com isso Então se inscreve aí, tá? E uma coisa muito importante também Todo esse conteúdo que eu vou estar te mostrando aqui Eu faço ele de forma muito mais aprofundada no meu treinamento Que é a Formação Futuros Milionários Onde você vai aprender a estar fazendo de 5 a 10 mil reais todos os meses Com uma estratégia muito simples Inclusive eu vou mostrar um pouco dela aqui nesse vídeo Tá? Então caso você queira entender um pouco mais como que funciona Vou deixar o link aqui na descrição Para você falar diretamente comigo no WhatsApp Lá eu vou estar te explicando tudo sobre como que isso funciona Bom, a primeira coisa que você vai entender aqui É que você precisa ter ideias Para você criar o seu produto Você tem que saber o que mais vende na internet Então você pode simplesmente vir aqui na Inteligência Artificial E, cara, simplesmente pegar e pedir para ele fazer todo o roteiro de ideias para você Beleza? Você vem aqui, por exemplo, e fala Me dê ideias para criar produtos Para criar produtos não Um produto Para criar um produto digital na internet Me fale também quais são os nichos que mais vendem hoje E aí ele vai começar a gerar uma resposta para você Eu não pensei muito nessa pergunta Eu só joguei o que veio aqui na minha cabeça Porque para mim já é natural, etc Mas você pode elaborar um pouco mais E aí ele deu Os formatos Beleza? De cursos online Não foi bem o que eu perguntei não Mas, basicamente Eu uma noção para você Do que você pode estar fazendo Curso online, ebook, webinar Que basicamente é o que está escrito aqui Você fazer uma transmissão ao vivo para o público É como se fosse uma live Podcast E clube de assinatura Bom, e aqui os nichos que mais vendem são Educação, autoajuda, negócios, culinária e fitness Você pode escolher um deles aqui E aí você vai pedir para criar o produto em cima desse nicho Por exemplo Vamos supor aqui que eu vou criar um nicho de fitness Já criei aqui no canal de culinária Já criei também no de suculhantes De ganhar dinheiro E agora a gente vai criando fitness Me dê 10 ideias de produtos Para criar no nicho fitness No nicho fitness Tenha em mente que esses produtos tem que resolver a dor do público Público do nicho do nicho fitness É isso, manda, tá? Ele vai te dar 10 ideias, beleza? Você já sabe que esse produto tem que resolver uma dor E ele vai te dar ideias diferentes E você pode escolher uma dessas ideias e pedir para ele desenvolver esse ebook para você Bom, tá aqui, ó Aqui estão 10 ideias de produtos para criar no nicho fitness Resolvem a dor do nicho, tá? Resolvem a dor do público desse nicho, tá? Planos de treinamento Isso daqui é extraordinário Extraordinário, tá? Planos alimentares Programas de exercícios É um ebook sobre fitness E aqui já basicamente falou umas coisas nada a ver Eu gostei desse daqui, ó Programa de exercícios Beleza? Programa de exercícios Você pode chegar e fazer um produto Crie um ebook sobre programa de exercícios Não, sobre não Com um programa de exercícios eficaz Aí tu pode implementar ainda Para ganhar massa Para perder peso A dor de muita gente é perder peso Então, para perder peso rápido Então, para perder 10 quilos em 3 meses Não é nada monstruoso É muito alcançado Então, tá aí Para perder 10 quilos em 3 meses Coloque informações Que sejam reais e alcançáveis Beleza? E aí você pode pegar e pedir, né? Mais coisas aqui e tal Eu vou só botar aqui, tá? Ó Crie o ebook Na seguinte estrutura Sumário É introdução Aí tu bota Parte 1 Parte 2 Parte 3 E conclusão Tu pode fazer melhor que isso, tá? Eu tô fazendo aqui na hora Pra você E manda, cara E ó Ele vai começar a gerar um ebook Aqui na tua frente Beleza? O Google Bar É extraordinário Porque ele pode pegar informações Até mesmo da internet Tá? Com fontes confiáveis Tá? E tá aí, ó Introdução Beleza? Sumário Introdução Parte 1 O que comer Para perder peso Como Criar um plano alimentar Tipos de exercício Para emagrecer Cara, eu vou tocar exercícios aqui Tá? Como montar um programa de exercícios Como se manter ativo E começou a criar o ebook Porra, começou a criar o ebook Que maneiro, cara Ó, tá aqui Tá? E aí Tem uma explicação Muito mais aprofundada Sobre cada coisa aqui Beleza? Uma coisa muito interessante É Tu pode pedir pra ele Chegar e falar assim, ó Deixe o conteúdo Desse ebook Mais longo E manda Que aí ele vai fazer aqui Mais longo O conteúdo do ebook Tá? Por exemplo Se você não gostou Ficou muito pequeno E etc Ele vai fazer com mais Dez páginas a mais Tá aí Partinho Nutrição O que comer Para perder peso Ele botou até a imagem Que maneiro, cara Ó Imagem de cada coisa aqui Botou aqui Inclusive a fonte Se eu não me engano Tá? Que interessante Maneiro, maneiro Ó Tá aqui Essa parada aqui Ele não tinha feito Quando eu pedi pra ele Beleza? Café da manhã Almoço e janta Porra Tá tudo aqui Bem especificado Tá? E você pode chegar E começar A colocar esse teu ebook Aqui lá no cancro Tá? Eu tenho um vídeo Que eu te ensino a fazer isso Então é só você Dar uma olhada Com esse vídeo E caso você queira Fazer algo mais rápido Também tem um outro vídeo aqui Que ensina você a criar Um produto literalmente do zero De modo muito rápido Assim você tem que pensar E fazer perguntas Assim Tá? Então, cara Tá aqui Seu produto criado Depois disso Você vai ter que fazer Algumas coisas Que é Primeiro Cadastrar ele na Qify Que eu também te mostro Nesse outro vídeo Tá? Você vai ter que chegar E fazer Basicamente O teu produto Subir o arquivo lá E etc E tu vai ter que começar A divulgar Pelo botão milionário Que eu também te mostro Nesse outro vídeo aqui Beleza? Então Eu vou deixar todos esses vídeos Aqui na descrição Tá? Pra você poder chegar E tá dando uma olhada neles E cara Tenho certeza Que vai mudar Literalmente A tua vida De uma vez por todas Se você chegar E aplicar isso Começar a vender Porque porra É em 24 horas Tá? Em 24 horas Você consegue fazer Uma venda tranquilamente Beleza? Então É basicamente isso Tamo junto E te vejo No próximo vídeo